Olha, principalmente agora depois da pandemia, a gente sabe que a saúde é prioridade para todos e contar com serviços disponíveis para situações de emergência também é muito importante. A prevenção deixa também as pessoas mais tranquilas. E a Unimed Teresina, aqui em Parnaíba, está disponibilizando ótimas opções de produtos em saúde. Nós vamos conversar agora com uma das gerentes de serviço da Unimed para sabermos mais sobre as novidades disponíveis para a população da região. A Unimed Teresina, aqui em Parnaíba, sempre traz oportunidades para as pessoas que buscam serviços, qualidade em saúde, também em atendimento. E sobre esse assunto eu converso com o coordenador comercial da Unimed Teresina, que é o Igor Marcato. Igor, como é que está essa realidade aqui do acolhimento da população de Parnaíba e região também que busca o atendimento qualificado da Unimed Teresina, aqui em Parnaíba? E a gente observa, há muitos serviços, atendimento de urgência, emergência. É sempre essa preocupação que a Unimed tem de dar mais qualidade em saúde para as pessoas. Como é que está essa realidade aqui? Boa tarde. Hoje, nós olhamos bem especificamente o público de Parnaíba e com esse olhar mais específico, mais voltado à assistência médica, ao público de Parnaíba, nós desenvolvemos uma assistência mais qualificada. Então, hoje nós podemos dizer que a Unimed Teresina, ela atua de uma forma única em Parnaíba. Nós não temos outro plano de saúde que faz hoje o que nós fazemos. Nós olhamos com carinho, nós olhamos com saúde, com atenção. Baseado nisso, nós desenvolvemos e instalamos em Parnaíba dois prontos atendimentos. Esses dois prontos atendimentos é um adulto, um infantil. Esses prontos atendimentos, eles são únicos. Por quê? Porque eles são 24 horas. Então, você imagina só, você tem um filho pequeno e durante a noite ou durante a madrugada ele passa mal. Você tem hoje um local específico dedicado ao seu filho, a você adulto, que precisa de uma assistência médica. A Unimed, ela pensa não só de uma forma única, mas de uma forma exclusiva nos seus beneficiários. E principalmente voltado para o público de Parnaíba. Então, baseado nisso, nós desenvolvemos e criamos um novo produto. Esse produto se chama Unidelta. O Unidelta foi desenvolvido pensado em você, que é da cidade de Parnaíba e das cidades vizinhas. Então, esse produto possibilita a você a ter o melhor plano de saúde com o melhor custo-benefício. Maravilha. E o interessante é que isso transfere uma tranquilidade para a população de Parnaíba, para a região que pode contar com a Unimed 24 horas, como o senhor muito bem colocou. Mas não tem essa preocupação somente com a pós-invenção, mas também tem prevenção. A gente observa que algumas atividades são realizadas aqui em Parnaíba para trazer mais essa integração, interação e, claro, o bem-estar, o cuidado com a saúde. Como é que a Unimed pensa, né? A Unimed não pensa no cidadão, no beneficiário somente quando ele fica doente. A gente trata muito bem o que antecede. A gente tem uma preocupação com o profilático, com aquilo que antecede. Então, nós atuamos muito na prevenção. A prevenção é essencial para que não ocorra algo mais grave no futuro. Então, a Unimed Teresina, ela atua diretamente nesse sentido. Ela previne para que você não chegue a ter a possibilidade de ficar doente. Com isso, nós desenvolvemos várias atividades durante o ano. Vamos desenvolver ainda outras atividades e que possibilite a você cuidar mais da sua saúde. A Unimed, ela, como diz o nosso lema, nós temos saúde para dar e vender. E agora, é importante lembrar que a Unimed aqui em Parnaíba está numa localização extremamente acessível. A população pode vir e também verificar os planos, aquilo que cabe no bolso, obviamente. Mas que a gente sabe que tudo tem qualidade no atendimento. Estamos, inclusive, aqui na recepção da Unimed Teresina, em Parnaíba, para que as pessoas venham e possam conhecer, ter esse cuidado com a saúde também, claro, essa prevenção. A saúde, a nossa saúde, ela não tem preço. Porém, nós temos um plano que cabe no seu bolso. Aqui você não entra e sai de uma forma e fala assim, Nossa, como é difícil. Não. Aqui o plano cabe no seu bolso. Aqui nós temos planos desde o mais simples ao mais deselaborado. Porém, são planos que você entra e tem uma participação, tem uma cobertura. Em Parnaíba é de mais de 48 prestadores. Nós temos um atendimento de mais 3.500 especialidades. Então, nós temos um atendimento amplo para você, que já é o nosso beneficiário, mas também você que venha a ser o nosso beneficiário. Nós temos uma proposta ideal para você e também para você, que é pessoa jurídica. Às vezes você acha que, por você ser jurídico e não ter muito funcionário, você acha que você não pode ter um plano de saúde na sua empresa. Mas não. Nós pensamos até nisso. Então, se você tem mais do que dois colaboradores, você pode vir até aqui e fazer o nosso plano pessoa jurídica também, que é um plano que cabe no seu orçamento empresarial e que será um agregado para a sua força de cooperação junto ao seu trabalho. Igor, muito obrigado pela gentileza das informações. Aqui é a Unimest 13 em Parnaíba, elevando a qualidade da saúde em nossa região e disponibilizando esses produtos, esses serviços que são bem significativos para todos e que, claro, trazem uma segurança em termos de saúde aqui para a região de Parnaíba. As imagens são de Marcelo Fontenelle e o Daniel Santos para a TV Costa Norte. O Daniel Santos para a TV Costa Norte.